A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um teleférico. Esse é o primeiro transporte de massa por cabo do Brasil e milhares de moradores da comunidade vão ser beneficiados. Muitos vão deixar de subir cerca de 700 degraus a pé. O projeto faz parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A repórter Angélica Coronel acompanhou a inauguração. As seis estações vão poupar do cansaço cerca de 85 mil moradores. Gente que precisava subir até 700 degraus para chegar em casa, trajeto que levava uma hora. Agora vão ser transportados em 16 minutos e pagando um real. Eu vivo aqui há 31 anos e graças a Deus que chegou uma coisa boa dessa aqui pra gente. Aqui em cima não subia um carro, não subia moto, era uma dificuldade muito grande pra material, essas coisas. E hoje isso aí é um benefício muito grande pro povo, muito, muito, vai ajudar muito. A gente vai ter locomoção até as estações, como até o Alemão, como o transporte até a estação que leva a gente a outros lugares, que é a estação de Bom Sucesso e eu trabalho em Olaria, pra mim vai facilitar bastante. Eu posso descer até a estação de Bom Sucesso e até a Olaria e vice-versa, podendo subir pra cá também pelo teleférico. As 152 gôndolas ou bondinhos podem transportar por hora até 3 mil passageiros. A linha tem 3,5 km de extensão. Custou 210 milhões de reais, sendo 135 milhões do Estado do Rio de Janeiro e 75 milhões da União. A primeira estação faz conexão com o trem de Bom Sucesso. Nas outras foram construídos postos do Detran, INSS, Correios, Caixas Bancários e um Centro da Juventude. A última estação, de Palmeiras, conta com um grande centro cultural. Outros serviços de atendimento básico também passam a ser interligados pelo teleférico. A obra do teleférico é só uma das várias que estão sendo feitas pelo governo federal, em parceria com o governo estadual, aqui no Complexo do Alemão. Unidade de pronto atendimento, colégio, redes de esgoto e de drenagem, centro esportivo. Tudo isso já foi entregue para os moradores. As obras do PAC do Alemão, o Programa de Aceleração do Crescimento, custam ao todo 725 milhões de reais. 728 moradias do programa Minha Casa Minha Vida também já foram entregues. No total serão construídas 2 mil casas. A presidenta Dilma viajou no teleférico e conheceu a unidade de polícia pacificadora. Disse que a obra inaugurada hoje é a mais importante do PAC. É um símbolo do Programa de Aceleração do Crescimento, no que este programa tem de mais importante para o Brasil, que é o fato de que nós não voltamos só a investir na infraestrutura das rodovias, das ferrovias, das hidrelétricas, que é muito importante. O que o governo vem fazendo desde a época do presidente Lula e que eu vou cada vez mais aprofundar é este investimento nas pessoas. Nós não fazemos obras por causa dos materiais, nós fazemos obras para beneficiar a vida diária de cada um. E aqui nós temos isso.